Estão aqui no parque do egipeiro, ou burro do egipeiro aqui, onde o pessoal faz uma quantidade de pessoas. Aproximadamente aqui é uma das outras pessoas, não sabe o seu nome, um pico. Galera do grau menino, vamos galera do grau, segura, quem bota para correr é nós. Aproximadamente aqui é um pico. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.